Chá que todo dia! Hoje é brincadeira, hoje é brincadeira Vivi uma vez e me apaixonei Vivi uma vez e me apaixonei Hoje é brincadeira, hoje é brincadeira Vivi uma vez e me apaixonei Vivi uma vez e me apaixonei Bom dia, galera! Diretamente de Maceió! Cara, vocês vão passar hoje um dia inteiro com a gente Quem aguenta? Eu não aguento Tá faltando algumas coisas lá pro nosso apartamento E aí a gente veio buscar aqui pra poder tomar café, entendeu? Quer pão Olha que cesta bonitinha, gente Me lembrou a minha infância, que o padeiro passava lá em frente de casa Ele passava com essa cesta aqui assim, ó, pra vender pão Deixa eu ver o que os meninos estão pegando Bom dia! Fala aí, tá pegando Ai, que susto Tá pegando o que aí? Sangerina Caiu uma aqui embaixo da minha, o dedo foi e não pegou Ah, tá fazendo vergonha em Maceió, Diego? Que vergonha! Você não veio comprar suas frutas, John John? Meu filho também deu uma prisão de fruta, gente E aí a gente veio aqui, catar as frutinhas tudo aqui do hortifruti Que é misturado tudo aqui, sabe? Mercado de hortifruti com os negócios Qual foi a sua experiência no mercado? Lindo, bonito demais Eu gostei também Aonde que a gente tá indo agora? Ah, a moradora não sabe informar pra gente Aonde a gente tá indo? Na padaria Aonde já comprou pão, não é? Não, Diego Porque é pão quentinho Quentinho Quem pegou pão foi eu, Diego Moço, bom dia! Onde tem uma padaria? Pra lá? Obrigada É só seguir pra lá Pedindo mais uma informação aqui no meio da rua? A farmácia Rua da farmácia, Diego? É, é, ele mesmo Corre! Uma coisa que eu nunca pensei Era que eu ia ficar perdida aqui em Maceió, gente Moço, aonde tem a próxima padaria mais perto? Aqui não tem Aqui não tem? Aqui deve ser um Caraca Achamos Caraca Bora tomar café aqui mesmo Aqui tem várias mesinhas, gente Então vamos tomar café aqui Em uma delas mesmo Uau! Ajuda a mamãe Porque tem muita coisa Você quer suco? Vou pegar um suco pra você Opa! Olha que chique Eu sou rica Obrigada, Maceió Pessoa que para Pra passar Pra passar Parem de gritar O moço olhou pra trás e falou assim Eu sei Ele é sobre o dia que tava brigando com ele Sai do Rio de Janeiro pra passar vergonha em Maceió Qual que é o nome dessa praia aí? Jatiuca Jatiuca ganhou meu coração Além de ser linda Ainda tinha um shopping perto Eu aproveitei e comprei algumas coisinhas pro John que tava faltando Quero mostrar pra vocês essas comprenhas Como se a gente tiver a fazer passeio aqui em Maceió Eu comprei esse chapéuzinho Pra ele poder curtir uma praia Caracoles, galera Eu estou muito linda Tem essa roupa de piscina Que linda Vou virar tudo aqui no sotaque pro John Z Que isso? Ih, isso aqui Ué, gente Isso aqui não é do John, não, gente Chegou Tu comprou muita coisa, Diego Por isso que a bolsa tava cheia Eu achando que era só coisa do John Aí Ah, não Ah, não O que que dá na cabeça de um homem que compra dois shorts igual? Tu tá gravado, meu filho? É igual ou não? Não é não, é igual ou não É idêntico O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa pergunta pra você sair à noite, John John Ah, isso aqui eu amei, gente Vieram duas em um, olha isso Dois em um Uou Ele tá mostrando lindo Não é lindo Olha o cinto que tá ali aqui de cima A mamãe não é boba, comprou um short jeans também É, não é close short jeans Eu escrevi assim, tô tão lente O que é isso que vai vir? Oh Oh Olha, curtir lá As piscinas naturais Pirem nessa cuequinha, galera Não é perfeito? Jesus amado Eu também amei Uhul Olha o tal story, John John Amigo, estou aqui Para, para, para Para Olha o tamanho dessa piscina aqui, gente Deixa eu lá conhecer o menino que lhe vai pra piscina Eu cheguei ali naquela parte ali fininha, tá vendo? E aí, menino que lhe vai pra piscina? Olha quentinho, olha quentinho Duvido tu se jogar aí, duvido Tô de vermelho Eita lá Cara, não tem documento no teu bolso não, né? Eu tô sem noção, gente Eu tô sem noção Isso, cara O BlackBD tá com o celular Caraca Ficou um pouquinho Ficou lá no crime Isso, rapaz Esse short aqui que o Diego comprou, gente, é novo É novo Eu tenho muito com esse short, só que é diferente Eu faço natação e eu tenho que ter cuecas novas A minha mãe comprou esta para mim, que eu tenho sal Hoje, aqui na viagem, a gente tá mais relaxando, entendeu, galera? Porque é final de semana que a gente vai fazer um passeio top por aqui João, você não sabe nadar ainda Ele quer ficar sozinho, Jesus Ele quer nadar Jesus Qual foi, galera? Eu achei que eu sei nadar Ele quer nadar, ele quer ficar sozinho Olha a minha na cabeça Vamos sair lá da piscina, gente E vir tomar um banho de mar, cara Aqui na praia, que é bem em frente de onde a gente tá Quero ver quem que vai entrar, que esse mar tá agitado, tá? Ele tá muito forte E eu vou Tá doido A areia é muito diferente lá do rio, olha Ele é marronzada, tá vendo? A do rio é amarela, eu acho que daqui é marrom A do rio é amarela, eu acho que daqui é amarela, eu acho que é amarela, eu acho que é um banho de marrom Vou provar agora aquele açaí, gente, esperto, daqui do Jatiuca. É Jatiuca? Tá certo. Daqui... Daqui do Jatiuca, falaram que é top. Bora lá. Aliás, tem açaí? Tem. Tem. Caraca, atirando mó onda, hein, Playboy? É. Acho que parece um choro. Caraca. Caraca, minha galera. Caraca, vai, Daniel? Caraca, galera. É nóis, parceiro. Opo. Cara, pensa na açaí top. Tava muito gostoso, gente. Espero que vocês tenham curtido, cara, esse nosso dia. Se vocês quiserem continuar vendo rotina aqui no canal, tá bom? Deixar muito like e comentar assim. Já que quero rotina, tá bom? Que eu vou entender que vocês querem muito, muito, muito. Um beijo, galera. E até o nosso Jatiuca todo dia de amanhã. Fui. 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 Jatiuca todo dia.